Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja mais um dia aqui, nesse vídeo eu queria fazer uma pequena review aqui sobre o Samsung Galaxy A10s Eu queria falar um pouco sobre ele aqui, vamos lá Ele é um aparelho de 32GB e 2GB de RAM Já é aí bem baixo, certo? Já tem aparelhos aí muito mais avançados com 128GB aí Então se você quer ele aí pra tá baixando várias coisas, eu não indico muito, certo? Eu não indico muito você tá utilizando ele Ele é um aparelho que você pode tá utilizando no dia a dia, certo? Por exemplo, se você quer utilizar ele pra gravar, por exemplo Eu baixei aqui um gravador de tela, que foi o E-Record, certo? Pra tá gravando a tela E quando eu testei, por exemplo, pra gravar jogos ou outras coisas O processador dele não aguentou, ele começou a travar Ele até mesmo tive que reiniciar ele pra ele poder tá voltando, certo? Então se você quer utilizar ele pra tá gravando, eu não indico, ele vai travar A bateria dele é boa, certo? A bateria dele é boa, você pode tá utilizando aí pra dar uma jogadinha Ele aguenta alguns jogos Ele vai travar, claro que ele vai travar o armazenamento dele O processador dele é muito baixo Mas ele vai rodar o jogo bem de boa, travando, mas vai rodar, certo? Se você quer utilizar ele aí pra estudar no dia a dia Você pode tá utilizando pra botar alguns arquivos, ler Só tem que ter um pouco de noção, questão aos 32GB, como eu tô falando Que ele pode tá enchendo demais e vai começar a travar, vai começar a esquentar Então, pros dias de hoje, que os aplicativos aí tendem a tá atualizando muito mais, certo? Eu não sei se ele é um aparelho muito bom que você tá utilizando em 2023 Ele é um aparelho aí que pode tá dando alguns problemas Que você vai acabar tendo que trocar Por conta desse problema dele de não ter um armazenamento muito grande E os aplicativos de hoje em dia, eles tendem a tá atualizando cada vez mais E ficando cada vez mais pesados Então, dependendo do aparelho, aparelhos assim com poucos Pouco armazenamento, eles não tendem a aguentar grandes aplicativos Por exemplo, esse aqui você pode utilizar ele pra ter o Instagram, Facebook As redes sociais que você pode tá utilizando Basicazinha ali, pra tá mexendo no dia a dia, certo? Só que se, por exemplo, você tentar usar ele pra trabalhar Você trabalha com muitos arquivos Tentar ali 24 horas no aparelho Eu não sei se ele é um aparelho muito adequado, certo? Você vai conseguir utilizar ele, mas eu acho que ele não vai dar 100% da eficiência Que é necessário pra você tá utilizando Então, tirando isso em outros quesitos Você pode utilizar ele ali pra ter pouca coisa O aparelho ali pra você usar ali Só pra redes sociais, bancos Você pode tá utilizando ele de boa Ele tem uma câmera boa, certo? Você pode tá utilizando também Ele tem uma câmera muito boa Eu até tirei umas fotos aqui pra tá mostrando essa foto aqui Ele tem uma câmera até boa Que você pode tá utilizando pra tá tirando várias fotos Como vocês podem tá vendo aí, ó Eu tirei algumas fotos aqui Pra tá mostrando pra vocês aí um pouco do cenário, certo? Se não, eu gravei esse vídeo também A câmera trava um pouco no vídeo, mas é até boa, certo? Como eu falei, é uma câmera de 13 megapixel Ela consegue tirar umas fotos bem da hora mesmo Que você pode tá tirando É... questão de jogo Como eu falei, ele vai rodar o jogo Vai travar um pouco, mas vai tá rodando Ele tem aí o leitor digital na parte traseira, certo? Aqui ó, na parte traseira ele tem esse leitor digital Que vem com função muito interessante Essa função eu achei muito interessante dele mesmo, certo? Foi uma das coisas que eu olhei nele e achei interessante Que ele consegue tá baixando aí As notificações utilizando o leitor digital, certo? Você pode tá ativando Você vem aqui nas suas configurações, certo? Aí você vai tá descendo aqui em avançado Vou procurar aqui, ó Recursos avançados Clicou em recurso avançado, você vai vir aqui em movimentos e gestos E você vai tá ativando a última opção, ó Gesto de sensor digital Assim você vai poder tá descendo aqui, ó Apenas utilizando aqui o leitor digital É uma função interessante, eu achei da hora Gostei bastante É... Outros pontos dele também Certo? É outro ponto meio... Como aqui É... Ele tem uma bateria que dura muito E só que ele não carrega muito rápido Infelizmente ele tende a tá carregando Bem lento, certo? Isso pode ser um problema também Ele tá carregando lento É... Depende muito, né? De como você vai tá utilizando ele Se você vai usar ele sempre Ou se você só vai mexer nele às vezes Mas ele demora um pouco pra carregar 100% Certo? Dependendo de outros aparelhos aí Como eu disse Ele tem aparelhos muito mais avançados Que o A10S Que tende a carregar mais rápido Tem mais armamento Tem mais memória RAM Então por isso que eu tô deixando ele um pouco mais pra trás Mas ele é um aparelho bom Você pode utilizar ele Só que, como eu tô dizendo Tem muitos aparelhos que dão muito mais eficiência que ele Certo? Em 2023 tem muitos aparelhos que dão mais eficiência Que o nosso Samsung A10S Mas você pode tá utilizando ele no dia de hoje Ele tem algumas questões interessantes Ele tem os botões de digitar que você pode tá mexendo Ele vai suportar alguns jogos Ele só não vai suportar, por exemplo, se você quer gravar a tela Como eu falei, ele vai travar Mas se você quer usar aplicativos básicos Ele vai rolar de boa Certo? Então você pode tá utilizando ele aí Então, basicamente isso É... Isso que eu tenho a dizer sobre Aqui, sobre o Samsung Galaxy A10S Essa é a minha review do sistema dele O que eu acho de cada função dele Algumas funções que eu achei interessantes Algumas funções que eu não gostei Mas, é basicamente isso Eu vou deixar o vídeo por aqui Não esquece de tá deixando aquele like Pra dar uma dica pra gente aqui do canal Até o próximo vídeo Valeu e fui Eu vou deixar o vídeo do canal 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 Obrigado.